Vamos pra academia pra ver? Não, não. Qual que é a ideia aí, pai? Fazer a desse Eugênio. Cinco pau. Administrador aí, proprietário da cachaça. É tudo, não sei nem o que que ele é. Ele é proprietário, não é? Com certeza. E do vinho, o domento. Hã? E do vinho, o domento. Cadê o vinho? Eu não vi o vinho. Eita, vocês vão matar esses caras com coroa. Eu tô fazendo a proposta pro meu amigo, meu camarada. Cinco barangos. Se ele fizer uma tatuagem, aí pronto, completou, velho. Cinco mil reais uma tatuagem, pai. No peito. Não, ó aqui. Caraguejo aqui, homem. Caraguejo isso. Você quer sentir a dor de uma tatuagem? Pô, mas hoje, cara. Deixa tu voltar. Agora, porque amanhã eu te amo. Deixa tu voltar, cara. Semana que vem, pô. Será? Deixa tu voltar semana que vem. Hoje, pai. Vamos lá. Depois da academia, eu vou pensar essa porra. Eu vou ver se esse... E eu tô precisando desse cinco mil, ó, meu camarada. Balançou. Vamos balançou. Balançou, cara. Não, Zé. Pode ser aqui, ó. E aí, rapazes, vamos treinar. Tem marcha. Tudo junto. Olha a camisão, galera. Bora, pai. Bom? Meninas, a gente vai dormir aí ou não vai, pai? Vem negociar isso aí, pai. Já tá reservado, viu? É isso? O que que tá reservado? É, que tá reservado. Não acredito. Olha essa vista aqui. Nossa. E aí, pai? Olha isso. Nossa. Parece o como? De Bíconos, não é não? Isso, Grécia? Grécia, né? Olha lá, faz. Olha isso, ó. Nossa, olha isso. Lagoinha, pra você que quer passar um final de semana. A pirata, bandeira. Eu gosto de bandeira pirata. Faz a mansão maromba, velho. Eu acho que eu já fui pirata, mano. Uma brisa, né, velho? Olha isso. Por que não? Já fui egípcio, já fui pirata. Queria ir em E.T. Hein, pai? Bora lá, o corpo lá de dois caminhos. Aqui é recomendado o quê? Pra casal, pessoa que quer curtir o final de semana. É, aqui é uma parada mais tranquila, mais paradisíaca. E aqui foi inspirado em quê, pai? Parece, ela falou, parece Grécia. Aqui é uma parada mais... É, foi inspirado totalmente nessa parte da Grécia mesmo. Sério, meu? Toda branca, com azul na pousada. Não, pra caramba. Como que não dá pousada, pai? Pousada Maravista. Maravista, Lagoinha. Então é isso, vamos treinar. Treinar, meninas? Muito bonita. Nossa, que visão perfeita. Galera, é o seguinte. Vamos liberar o Instagram dela, tá liberada. Agora sim, galera, bater 100 mil e um dia. 100 mil e um dia, essa é a meta. E é o seguinte, só cobre de você fidelidade. Tá junto? Com certeza. Das duas? Das duas. Meu Deus, acompanhe. Bora treinar? Bater uma fotinha desse jeito. E marcha nos trabalhos. Meu Deus, você vai matar o Toguro. Ei, velho. Chega aí, pai. Vou matar esse velho. Vem cá, pai. É tu, pai. Não, é tu, Cabelo Rosa. Aí é um grande personagem aqui da Lagoinha. É o Bob. É o quê, pai? Eu sou o Bob Coquetel, que hoje o povo de você, o Algenio, amigo meu, que ele é um cara muito que tá dando um apoio aqui na Lagoinha sobre vocês. E ele falou assim pra mim, Bob, à tarde, se quiser coquetel sem álcool, melhores coquetel do Ceará, vocês vão tomar. Você é Bob Coquetel? Cara, cada personagem que a gente desbloqueia aqui no nosso Mortal Kombat... Se você sair em Capuí, vou pra... Você tem 11 anos, pai? Eu tenho 45. Eu gosto de fazer essa pergunta pra todas as pessoas que eu conheço. Qual foi o último mês que você fez? Ah, sim, fez, tá com 25 dias. Sério mesmo? Sério mesmo. Foi com quem? Eu fiz com uma morena. Gata? Gata. O que que falta na tua vida? É só meus dentes. Só seus dentes, pai? Vou botar. Vai botar? Vou botar, começar a botar também de 24. Já conseguiu, já? Se você não conseguiu, não desenrola. Vou conseguir de 24, eu tô começando o primeiro tratamento. Eu quero botar a louça. Caraca, pai. Você vai fazer eu vir mais vezes pro Nordeste. Você trouxe a alegria pra minha vida, você sabe disso? Esse aí, esse aí é um cara. Você vai tomar um coquetel da minha mão, sem álcool, com álcool. Pai, tua voz tá quase já morreu, pai. Pai, não, é porque... Não tá? Tá, pô. Morreu não, é porque a minha voz é assim, cara. Parece uma mistura de... Índio com coco. Não, de... Seu Madruga com o Snoop Dogg, pai. Isso, tá bom, velho. Obrigado. Ele, 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 ele mentiu nos 25 dias, viu? Foi mentira dele. Não faz só isso. Será, mentira nova. Eu tava com a menina nova e eu peguei a minha... Eu voltei pra minha mulher a nova. Ah, rapaz. Vem, pai, seguinte. Uma pergunta aqui, rapidinho. Me ajuda a pergunta ali. A Japinha sem rolada, pai. Tu é doido, bicho. A Japinha é a Japinha, velho. Não existe, não, viu, cara? Que pariu. Tá bom. Ad-hoc. Tá certo. Ad-hoc. Mistura de Snoop Dogg com... Com... Seu Madruga. É, esse aqui é o famoso de fazer as melhores caipirinhas. É isso, eu sou o hobby. O hobby caiu pra manhã de todo. Você vai tomar coquetel. Coquetel, coquetel, coquetel mexido. Coquetel não é... Não é feito em ilificador. Já põe o pescoço dela. Põe um palmo de pescoço. Então é isso, rapaziada. Pousada. Pousada é maravilhista. Pode escolher um quarto pra nós? Com vista pro mar de caramba. Então é isso, galera. Bora treinar? Bora, Fideliza. Tamo junto, é nóis. Domingão e nós treinando. Treininho de braço. Foco pro projeto. Tá focado, pai? Tô, velho. Depois de levar tanto golpe, né? Acabar a prenda, velho. Voltar um corpinho, tu vai ver, Domingo. Eu acho que não dá nem algo que eu já tiro lá, né? Você acha? Tá mais focado? Não dá o que eu já fiz ainda. Mesmo que ele quer vir treinar todo dia, pede que hora que a gente vai na academia. É, tá focado. Treina descalça, ó lá. Mão tensa. Pra ficar melhorzinho, né? Pra ter o prato? O que você vai fazer com os dez mil reais? Foi, se você der. Uns dez mil? É. Vou juntar pra levantar a minha casa, né? Bora. Juntar, né, velho. Vai dar certo. Então, mas, daí, por tanto, isso. Vamos dar certo. Mas já viu certo. Deve dizer, já, força grande, né, galera? Se você não vai ser bem. Hã? Não. Então, Manson Maromba é variedade de pessoas, galera. Manson Maromba tem treino. Manson Maromba tem nordeste. Manson Maromba tem humor. Manson Maromba tem fazenda. Manson Maromba tem o véio do hype, pai. Bora pra pra praia, velho? Vai. Vamos pra onde agora, nossa? Vem, pai. E a casa lá? Desenrolou pra nós visitar? Em frente ao mar? Vamos passar lá pra investigar. O que que tá faltando na tua vida? Tatuagem, né, pai? É, mas aí vai ser depois. Não, vai ser hoje, meu amigo. Pra minha vida é assim, pai. Amanhã, não sei o dia de amanhã. Pandemia, sei lá. Hoje. Vou postar no meu Instagram aqui agora. Nossa, que vista. Olha essa vista, mano. Olha isso, fellas. Olha essa vista. Acho que o pessoal já tá aqui da mansão, hein? Deixa eu ver. Cadê o pessoal? Aqui, vai receber. Aqui é o Manzoá, também, não. O hotel... Cadê o pessoal que já veio? Deve estar por aí. Tá na barraca lá no fundo, não? Deve estar no fundo, não sei. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Vamos com o nome aqui, pai? Manzoá. Tu é desenrolado na cidade, hein, pai? Esse velho em G10. Eu tinha conhecido eles. É, pai. É tudo parente. É tudo parente? É. Passa a vista. Amor, best. Fala assim. Monzoá Hotel, pai. Tu é desenrolado, hein, pai. Aí, pai. Desenrola uns biquíni pras minas aí, pai. Tá, mas desenrola, pai. Não, não. Não, não. É isso aí. Caraca, vida. Olha ali onde não está, pai. Vou vender o outro. Vai ter uma medinha, vai lá dentro e diga. Que fim da menina aí, deu um capricho. Não, mas tem que ir com o cara, o dono, não. Quem é um... É de outro lado. É com você. Ah, desenrola lá, pai. Vamos tentar. Primeira parceria que tu vai arrumar, pai. Eu sou famoso da cidade. Sou guia turístico aqui do Toguro. Xiii. O que você acha de oncinha? Ah, eu prefiro mais... Você, eu prefiro mais preto. É, gata. Imagina, preto, mansão, maromba. Nós vamos fazer uma linha mansão, maromba, pequena. Nossa, eu vim fazer biquíni, só. Isso, pai. Senhorita, você conhece o cibéio aqui? Conheço. Aí, pai. Tá mais fácil agora. Não, pode deixar. Ele tá estourado, porque não seja assim. É, pode se enrolar, pai, marco. Não, eu só botei esses que estão aqui. Vamos ver, João. Quem é a Rússia? Na Natália. Pronto, deixa comigo. Tá resolvido, pai? Tá resolvido. Vixe desenrolado, hein? Pode deixar aí lá atrás e o Arnob pegou, viu? Dois biquíni, viu? Tá certo. Deixa eu ver. É isso, velho. Eita, velho. Esse velho desenrolado, cara. É o selinho. O selinho, o quê? É o selinho. Vamos, mãe. Calma, é um plus, né, pai? Eu tô com essa, pai? Tamo junto? Trabalhando aí? Trabalhando? Macho nos trabalhos, pai. Sucesso. Cremozinho é pra cá, né? É, Cremozinho é famoso no Nordeste, hein? Aí, restaurou. Tamo junto. Ó, o velho desenrolado. Aqui é o gerente, nosso gerente. Tudo bom, Jânio? Tudo bem, meu carinho? Beleza? Tudo bom? Tudo bem, meu carinho? Tu conhece o velho aí? E esse cabelo dele aí, gostou? Só faltava esse mesmo dele, depois de 60. Olha que top, pessoal, gente. Frente ao mar. Ô, pai, só curtindo aí? Só na... Ó. É nóis. É isso, pai. Vamos lá mesmo. Hã? Tá cheio de mulher, hein, pai? Oi. Não chegou ninguém ainda não, né, pai? Não chegou ninguém, tá? Você cairia, Paulo? Meu teu? Eu também. O que foi? Pegaram o biquínião lá? Você viu? Ele deu de presente para nós. Só que é o seguinte, as duas têm que ir lá, pegar o nome da lojinha da mulher e deu uma... O arroba. Dareu. Seguinte, 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 menina, seguinte. Primeira missão de um velho hypado é trazer novos personagens para o canal. O que é? E é o seguinte, eu reparei que é a mesa do lado, na sua reta, pai. Tô vendo? Tem uma morenaça ali. Tô vendo, amor. Parecendo a mulher menancia. Isso? Tô vendo. Eu quero que você desenrola lá, chega para a família e fala, vamos para a nossa casa, a gente tem uma casa em frente ao mar. Eu tô desenrolado. Tchau. 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 Tchau.